Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a sede nessa cama de novo O que se sente quando se mente A minha cara bateu uma hora de cama suave E eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Eu quero ouvir as mulheres cantando E agora como eu vigo nessa casa Sem me arquivo e acostumo errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse rumo gostoso E agora como eu vigo nessa casa Com sorriso e choro no rosto Sem me arquivo e acostumo errado Toma meus giratos pra quebrar de novo E aí eu preciso aprender a falar um pouco Esse rumo gostoso Aonde joga? Convite, viu? O retorninho pro papai Calma, deixa eu respirar um pouco E aí? Nós somos dois loucos Bora a sede nessa cama de novo O que você sente quando se mente A minha cara bateu uma hora de cama suave E eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Agora como eu vigo nessa casa Com sorriso e choro no rosto Sem me arquivo e acostumo errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse rumo gostoso Esse rumo gostoso E aí? Agora como eu vigo nessa casa Com sorriso e choro no rosto Sem me arquivo e acostumo errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse rumo gostoso O que é que eu vou fazer Se meu te amo ter seu nome Você vai obedecer A cama nunca falta assunto Tem vez perdente a resolver É que a saudade é infinita E quando mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Quem só me canta E eu Vai salto Porque E eu No céu me baixo Me rompo de meu Porque É do seu É do seu E nada meu É do seu Aviso próximo Que não tem próximo Depois de eu Tchau A vocês O gaiqueiro mais apaixonado De possui O que é que eu vou fazer Se meu te amo tem seu nome Você faz o proceder É que a saudade é infinita E quando mais eu mato É que a saudade é infinita E quando mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Eu quero ver E eu Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É do seu É do seu E nada meu É do seu E eu Estão embaixo do meu Onde meu Por quê? É do seu É do seu Eu quero ver só você junto comigo Bom, bom senhor Eu quero ver só você Eu quero ver só você Eu quero ver só você Eu quero ver só você